Bom dia pessoal, este é um diário de um manezinho perdido no Uruguai, mais um episódio, acho que esse episódio 1 né, porque ontem não contou muito né, fronteira, hoje estou a caminho de Rincon e depois vamos a ver aonde vamos, tendo uma cidade do lado e quem sabe vou para lá, que tem mais estrutura, fechou, é nós vamos nessa primeiro pedal praticamente aí no Uruguai, Bom pessoal, esse aqui é um patê de carne, enlatado, eu nunca tinha visto antes, eu comprei ali no Brasil né, bem cheiroso, vai ser nosso café da manhã, eu comprei 6 latas, eu espero que seja bom, um patê normal E aí galera, esse foi o nosso cantinho de hoje, aqui estava o brother que estava dormindo aí, o Alex, jogador de futebol cara, estava aí meu colega de quarto, só vim aqui para ver se eu não esqueci nada, porque né, eu sou desses, eu sou desses, que esquece as coisas, e quando esquece irmão, na viagem parceiro, dependendo do que for, não vale a pena voltar, mas vale olhar bem, é isso, vamos adiante, agora que eu vou esquecer o nome dos lugares cara, porque verga, acho que é verga, que eu vou ir, porque é um pouco mais difícil, simbora, o dia da clareada estava meio, estava uma neblina, encerração né, rinite, rinite, e agora melhorou, agradecer demais aqui o Rodolfo e a Karen, pela maravilhosa recepção, muitas graças amigos, espero vê-los em breve, passei numa belíssima noite, e estou muito feliz por fazer novos amigos lá em Uruguai, é um dos primeiros amigos em Uruguai, né, buenos dias perro, perrito, devolta a la ruta, estranho velho, estranho, passei pela imigração, eu disse, ah, eu fiz o papel lá atrás, né, no, na imigração, já disse, não, não, não necessita mostrar mais nada, sem dúvida deu, mais nada, não, não mais nada, olha que da hora, regimento, grau, abalema, mecanizado, acho que é alguma coisa do exército, Ruma 33 Ficaram em Vergara Eu acho que Vergara é distrito De 33 Vamos lá, adiante Hoje vai ser uns 70 quilômetros E eu não sei se tem subida Porque aqui no Google não mostra Saiu do Brasil já era Cara, como é silencioso aqui A parte rural Então assim, não tem muita coisa Pouquíssimos carros Pouquíssimas pessoas Tô bem reflexivo Cara, agora deu uma vontade De ouvir aquela Cara, impossível não ouvir essa música E lembrar do Jesse Impossível Você tá louco É doloroso demais, né mano Mas porra O cara tava fazendo o que amava Eu fico aliviado Porque ele tava fazendo o que amava E aquilo que a gente sempre diz Não deixa A vida passar E você olhar pra trás E ver que você não realizou aquilo que queria realizar Seja o que for Faça, mano Não espere o momento mais adequado 40 quilômetros rodados E... Bom galera Eu acabei de conseguir Fazer funcionar o meu 3G Tô muito feliz Bom, eu paguei Coisa de 10 reais no chip Equivalente a mais ou menos 100 pesos E coloquei 200 pesos Equivalente a mais ou menos 20 reais Vai Parei aqui num... É como se fosse um povoado Eu acho Como é uma região bem... Bem à parte assim, né Só tem fazendas e tal Mas aqui até que tem umas casinhas Parei aqui Eu acho Não sei se é um pão de ônibus Cara, não faço ideia o que é isso aqui Não sei se é pra galera descansar mesmo Parece, né Porque não faz sentido o pão de ônibus ser aqui Só a pessoa ia ter que dar um guasca aqui, ó Pular ali Não ia dar certo Enfim Vou comer Saradinha Deutengorupam Também E... Rodolfo e a Karen Nossos amigos que nos receberam Na cidade de Rio Branco Conseguiram um lugar Para nós descansar Em... Vergana Vergana Não Vergata Vergata A cidade aqui do lado Ficar uns 30km Vou comer pão com saradinha E... Tengo uma coisa especial Para mostrar para vocês É... Dulce de leite Só que não é qualquer dulce de leite É dulce de leite Uruguai O melhor que tem É... De presente da nossa amiga Sheila Eu vou parar de falar espanhol É que eu estou... Já estou treinando aqui com os tedes Cara... Que delícia velho Olha só isso Dulce... Crema de leite Esse é uruguai Com na prole Muito boa Muito boa Nossa Que delícia Muito boa 90 lá na Farvor Seguiremos La Rota Ah, moleque Caramba Deu moeco aqui Vamos Eita A jovelhinha bonitinha Não corre Não corre Não corre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se isso é da polícia, mas eu acho que não está funcionando nada. É isso, bom, hoje o dia está muito bom, cara, muito bom, o vento a favor, está uma coisa linda. Já fizemos quase 60 quilômetros, passamos em Con e adentrando em Sarandi. E daqui a pouco já chegamos na cidade, onde vamos ser recebidos, eles não falam prefeitura, eles falam município. Eu acho que é município o nome. É a prefeitura, sabe, da cidade. Uma pessoa vai nos receber, não sei exatamente se vamos dominar uma barraca, se vai arranjar um alojamento, não sei. E cara, eu estou louco com uma H2O, já perguntei para um amigo meu que os avós deles são aqui do Uruguai, se tem aqui. Ele falou que, pelo que se lembra assim, né? Ele falou que não fala H2O, é 8, 8, 2, 2, alguma coisa, 8, 2, não sei o que. Engraçado, né? Muda muito, velho. Mas daí eu falei, ah cara, é só falar aqui lá, aqui lá, ó, aqui lá. E vai apontar aqui lá, aqui lá, cara. E vai que vai, vai que vão, não tem rolão. Olha as vaquinhas dormindo, vaquinhas. Pofinha as vaquinhas. Eles vão chegar, galera, vão chegar. Que eu falei que ia tirar um dia de folga. Cara, eu estou trabalhando direto, velho, direto. Vocês viram aqui eu gravando, estava divertindo, mas... É um rolê por fora também. Mas eu gosto muito, não estou me queixando, não. Só porque às vezes, né, precisa dar uma parada, se parecer um pouquinho e voltar com 100%. YouTube, cara, eu gravo esse canal aqui, pelo menos, dois anos e meio direto, assim. Nunca fiquei uma semana sem postar vídeo. E chegamos em Vergara. Bom, eu tenho que ir para a prefeitura o mais rápido possível. Vai fechar 12h15. E agora é 1h20, mais ou menos. Então, ó, início da cidade. Só tá calando o pau aqui. Para não ter que chegar tão em cima. Se bem que a gente está uns dois pontos e meio, então tá suave. Mas não vou vacilar, não. Parece que a cidade é pequena. E depois é 33. Se não me engano, aqui faz parte de 33. Meio que... Que é a cidade principal lá, né? Que é a cidade principal. E aí 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 Música O seu nome é? Márcio Márcio Estou aqui com Márcio O prefeito Qual o nome do prefeito? Begara Begara? Aqui é o Begara Begara Se deu um espaço para nós Eu não sei muito bem onde é Mas estamos indo a cá Caminhando Ali o motora E vamos adiante Dale! Isso aí galera Chegamos aqui É como se fosse um parque É tipo um parque A galera faz Lá tem banheiro A galera faz corrida aqui de cavalo Tem corrida de moto também A loucura E O Rodolfo Que nos recebeu em Rio Branco É amigo do prefeito da cidade E ele me passou a peça para falar com o Alcali Alcali Eu pensei Alcali deve ser o nome do cara E Alcali Cara Eu estava me enrolando todo para falar Alcali E no final Alcali É prefeito Eu não sabia E eu já fui direto E falei Não Pô Quero falar com o Alcali Porra O pessoal me olhou assim Alcali Mas é uma cidade muito pequena Então Até que foi de boa Só que daí Um estava falando com o outro Que estava falando com o outro Um rolo degraçado Daí Enfim Deu tudo certo Não conseguiram falar com o Alcali E cheguei aqui O pessoal muito gente boa Eu consegui Tipo ter uma conversa mais longa da minha vida Em outra Em outra língua E entendendo assim Cara Um setenta Oitenta por cento Tá? Para não dizer cem por cento Porque Tem algumas coisas que passaram meio batido Mas assim No contexto dá para entender Servidos? Fome que eu tô Não tem tamanho não Véi Bacaronas Sardinha E lentilha Tá muito bom E agora eu vou Tomar meu banho Cara Esse lugar é muito lindo Espaço enorme Enorme Muito bom Hoje estou tirando para descansar mesmo Depois que eu estou sozinho ali Estou vendo filmes Jogando um player Eu tenho Eu consegui um controle De De Playstation Aí eu baixei um jogo no celular Fico jogando Fico jogando Muito bom Para Fugir um pouco né Também Do O habitual Da viagem Aqui Duchas Duchas É para tomar banho Banheiro É sem Chuveiro É Acho que deu ruim O banheiro ali está trancado É Isso Cara eu dei uma boa descansada ali Agora eu vou Jantar Olha aqui que meu amigo Gonzalo Gonzalo É o rapaz que me recebeu aqui E Ele cuida do Do Local e tal Ele tem uma fazenda do outro lado E Eu estava comentando com ele Que eu não sabia se tinha H2O Na Na No Uruguai E ele não Pera aí Pera aí Pera aí Foi pesquisou e tal e viu que tinha E Eu não pedi para ele Ninguém deu Jamais eu pedisse Ele foi na cidade E olha que que ele trouxe para mim Cara dois litros e meio mano De H2O E Eu disse que eu estava com vontade de comer maçã Que é manzana Aqui E olha só Ele trouxe uma sacola cheia de manzana velho Cara muitas graças Gonzalo É Não pude filmar aqui mas Amanhã terei essa oportunidade de Le agradecer em vídeo Então Caso assista Muitas graças e muito gusto É Na recepção incrível E agora vou jantar E Que amanhã é outro dia Amanhã vamos seguir para 33 Que é a cidade grande aí Fica mais ou menos 50 km Eu acho daqui Tranquilo Planinho Aqui está muito plano Estou muito feliz quanto a isso Engraçado no Google Maps Não mostra O quanto de altimetria Então isso é um pouco perigoso Mas Estamos tendo sorte É isso aí pessoal Mais um dia Mais um rolê Cara que viagem fantástica né Estamos realizando Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau